Hoje, nessa sexta-feira, a gente vai falar do homem tipo conta-gotas, que com certeza, se você ainda não pegou nessa vida, você vai pegar. Porque hoje é um tipinho muito comum. Por quê? Porque é aquele que vai em doses homeopáticas, mas propositalmente. Não é porque ele é tímido, porque ele é lerdo, não, porque ele é proposital. Então ele acaba confundindo a sua cabeça. Por quê? Porque, ora, ele some. Passa dias e dias e dias sumindo. E aí, depois, do nada, ele manda uma mensagem pra você, perguntando qual é a boa. Perguntando como é que você tá. E, muitas vezes, a pessoa não manda nada, né? Tem aquele que bate cartão. Bom dia, querida. Boa tarde, querida. Boa noite, querida. E só fica nisso. Mais nada. Não pergunta nada. Só fala bom dia. Ou tem aqueles tipos que... Acho horrível. Aquele que só manda um meme. Sabe, tipo, aqueles bom dias que a gente costuma receber? Da avó, da tia, da prima, sabe? Aquelas coisas de família, de bom dia. Ou falando de Deus. Aí ele pega isso que ele recebeu e ele transmite pra você. Ele repassa pra você só isso. Ele não tem nem a capacidade de digitar uma mensagem pra você. Não. Ele pega aquilo que ele recebeu da tia dele, da tia avó dele. E aí ele repassa pra você aquilo. Então, você se confunde que você pensa, mas ele tá sendo fofo. Olha só. Não é só sexo, Fernanda. Ele tá falando de Deus pra mim. Ele mandou uma foto pra mim que tinha uma pomba branca ao fundo. E uma imagem de Deus abençoando o dia. Não é só sexo, Fernanda. É relacionamento sério que eu estou vivendo. Ou se não, ao longo do dia, de repente, ele vem com alguma carinha engraçadinha. Alguma coisinha, alguma piadinha. Mas não sai disso. Aí chega final de semana, que você espera que, no mínimo, te convide pra alguma coisa. Que seja pra comer um crepe, uma maria mole, uma mariola, uma água de coco na praia. Qualquer negócio. Ele ou desaparece por completo, ou ele vem com alguma desculpa do tipo. Eu tenho que trabalhar, a minha tia não tá bem, porque a minha mãe tá com pressão baixa, porque meu cachorro tá com diarreia, porque meu carro tá com problema e eu vou ter que arrumar. Porque eu preciso ajudar minha mãe a fazer faxina, porque eu não tô muito bem, porque eu bebi muito um dia antes. Então, eu tô cabeção hoje. Então, eu não vou conseguir sair com você. Não serei uma boa companhia. Estou muito cansado. Quero ver o jogo do Corinthians. E por aí vai. E por aí vai. E muitas vezes, ou a gente quer muito acreditar na desculpa dele, né? Manda até a foto do cachorro, o cachorro caído assim. Ele não tá com diarreia, só tava dormindo mesmo. Mas ele manda a foto e você fica em dúvida. Fala, mas Fernanda, ele mandou a foto do cachorro. O cachorro tá pálido. Você consegue ver palidez por trás do pelo do cachorro. Tava com o olhar caído, Fernanda. Mas o olhar do cachorro é caído. Aquela raça é de olhar caído. Mas você fica na dúvida. E aí você fica nessa. E agora, Fernanda? Será que eu dou um checkmate e mando ele andar? Será que eu bloqueio? Será que eu não respondo mais? O que eu faço, Fernanda? Porque ele aparece. Ele bate cartão. É conta gotas. Ele vai de pouquinho. Ou seja, ele vai lá e faz uma manutenção. Ele manda uma mensagem pra fazer uma manutenção. Ele manda uma historinha pra fazer uma manutenção. Ele curte uma foto sua no Instagram para poder fazer a famosa manutenção. Só que, na prática, pensa aqui comigo. Pensa aqui com a tia. Com a titia. Os encontros estão acontecendo periodicamente. Final de semana, os planos deles são com você? Ele se programa pra estar com você? Ele deixa os amigos, os passeios, as bebedeiras, os jogos de futebol de lado, o churrasco, o churrascozelão pra estar com você? Tem que ver. Se você percebe que passa o final de semana, nada acontece. Aí, na segunda, ele vem com uma mensagem. Ou no domingo à noite. O que sobrou, o que sobrou do pó da rabiola, do cabra. Aí, ele quer encontrar com você. Mas, sexta e sábado, normalmente, é dia de namorado. É dia de relação. Ele tava com quem? Com o Zé Lambo. Tony, reclo, reclo. A tropa completa. Se ele fica só nessa base de mensagenzinha. Mas, não se interessa pela sua vida. Não quer saber do seu trabalho. Não quer saber dos seus problemas. Não quer saber como é que você tá. Como é que você passou o dia. Não compartilha a vida dele com você. Os problemas, as questões. Os objetivos de vida. A família com você. Os amigos. Você pode contar que é homem contra outras. E é melhor, nesse caso, você, de fato, deixar o pobre seguir em frente. Porque você tá, com certeza, perdendo tempo. E a vida passa tão rápido. A gente quer se divertir. A gente quer se realizar. A gente quer ver nossas coisas acontecendo. Não dá pra ficar perdendo tempo com uma pessoa dessa. Tá bom? Um beijo.